Olá, amigos! Eu sou o professor Demóclis Rocha e, neste vídeo, apresentarei a divisão de 4.309 por 71. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Nesta divisão, 4.309 é o dividendo, valor que será dividido em partes iguais. 71 é o divisor, isso significa que o dividendo será dividido em 71 partes iguais. Começamos olhando para o primeiro algarismo do dividendo, neste caso, 4, que é menor que o divisor. Pegamos, então, mais um algarismo, formou-se agora 43, que ainda é menor que o divisor. Agrupamos com mais um algarismo, formou-se 430, que é maior que o divisor. Então, podemos começar numa boa. Fazemos a pergunta, qual é o número de 0 a 9 que, multiplicado por 71, resulta em 430 ou chega mais pertinho dele sem passar? Veja que 7 vezes 71 passa. Veja que 6 vezes 71 é apenas 426. Então, 6 é um número procurado. Escrevo 6 no quociente. 6 vezes 71 é 426, eu escrevo aqui, faço, então, uma subtração fácil. Naturalmente, 430 menos 426 resulta em 4. Para seguir em frente, a gente baixa o próximo algarismo, no caso, este 9 aqui. Formou-se, então, o número 49. Aí, a gente pergunta, qual é o número de 0 a 9 que, multiplicado por 71, dá como resultado 49 ou chega mais próximo dele sem passar? Uma vez 71, já passa. Então, o número procurado é o 0. Escrevo 0 no quociente. 0 vezes 71 é 0. Eu escrevo aqui, abaixo do 49, e faço uma subtração fácil, porque 49 menos 0 é ainda 49. Depois da subtração, baixamos o algarismo que vem em seguida. Mas não temos mais algarismos visíveis para baixar. Isso significa que, nessa divisão, o quociente inteiro é 60 e o resto é 49. Vou anotar aqui. O quociente inteiro é 60 e o resto é 49. Por exemplo, ao dividir 4.309 livros igualmente entre 71 escolas, cada escola recebe 60 livros e há uma sobra de 49 livros. Veja que 49 livros não podem ser divididos igualmente entre 71 escolas. Se você quiser verificar que a divisão foi realizada corretamente, multiplique o divisor pelo quociente inteiro, pegue o produto e adicione a ele o valor do resto. Fazendo isso, se a continha tiver sido feita corretamente, você vai obter como resultado um valor igual ao dividendo. Eu estou te dizendo que o dividendo é igual ao produto do divisor e do quociente inteiro, adicionado ainda do valor do resto. O resto sempre é menor que o divisor e maior que ou igual a zero. Neste caso, o resto foi 49. Já que o resto foi diferente de zero, dizemos que 4.309 não é divisível por 71. Ou, de forma equivalente, dizemos que 4.309 não é múltiplo de 71. Se você quiser continuar com a divisão, você vai obter um quociente decimal. Coloque a vírgula bem aqui. Como não temos algarismos visíveis para baixar, baixamos o zero e formou-se aqui o número 490. Aí é só fazer a perguntinha. Qual é o número de zero a 9, que multiplicado por 71, dá igual a 490 ou chega mais perto dele sem passar? Veja que 7 vezes 71 passa. Então, ficamos de novo com o número 6. Escrevo o 6 no quociente. 6 vezes 71 é 426. Eu escrevo aqui e faço uma subtração. 490 menos 426 resulta em 64. Para continuar, já que não temos algarismos visíveis, já que já colocamos a vírgula, basta baixar o zero. Formou-se 640 e eu faço a perguntinha. Qual é o número de zero a 9, que multiplicado por 71, dá igual a 640 ou chega mais perto dele sem passar? Observe que temos aqui 639. Então, o número procurado é o 9. 9 no quociente, então. 9 vezes 71 é 639. Eu escrevo aqui e faço uma subtração. 640 menos 639 resulta em 1. Se você quiser, continue com a divisão e deixe um comentário dizendo qual seria o próximo algarismo do quociente. Eu vou gostar de ver. Eu mesmo vou parar por aqui. Vou te dizer que, nessa divisão, o quociente exato é aproximadamente 60,69, correto até a ordem dos centésimos. Porém, é ainda apenas uma aproximação. Por exemplo, ao dividir 4.309 reais igualmente entre 71 pessoas, cada uma recebe 60,69 reais e ainda resta 1 centavo. Não podemos dividir 1 centavo entre 71 pessoas no nosso sistema monetário. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. Para aulas particulares de matemática comigo, professor Demócles Rocha em Fortaleza, no Ceará, o telefone é 859-8726-5376. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho